Olá, galerinha! Bem-vindo ao canal Niki e Silvério! Galerinha, hoje eu trouxe pra vocês a montagem de um bolinho aqui que eu fiz de brigadeiro gourmet branco, tá? Com geleia de pimenta, isso mesmo! Geleia de pimenta caramelizada, agridoce maravilhosa! Eu tenho aí um bolinho na forma de 10 cm de diâmetro por 10 de altura. Essa massinha é a massinha de apenas um ovo, já tem aqui no canal. Fica maravilhosa, tá? Brigadeiro gourmet branco, tá? Já tem aqui no canal também, é feito com chocolate nobre. Se você quiser fazer com cobertura fracionada, você consegue, mas aí já não vai ser um brigadeiro gourmet, né? Vai ser um brigadeiro tradicional. No meu caso ali era o gourmet. E a gente vai utilizar a nossa geleia aí de pimenta. A calda que eu utilizei foi água com leite condensado. Eu utilizei 100 gramas de calda pra esse bolinho. Coloquei ali o meu brigadeiro. Um saco de confeitar, gente, numa forma maior é bem melhor, assim, pra fazer a barreirinha e tudo mais. Só que essa forminha, ela é muito pequenininha, é difícil você colocar a mão ali dentro, ainda mais no fundo. Então, eu apliquei ali mesmo com a colher. Fui levando pra lateral o brigadeiro, fazendo uma barreirinha e deixando uma cavidade, um fundinho no meio, pra gente poder colocar a nossa geleia, tá? Dessa forma, aí com a colher é mais fácil, porque essa forma é muito pequenininha, tá? É uma forminha de 10 centímetros. Agora eu vou colocar a nossa geleia aí, gente. Maravilhosa. Já tava ali reservada ali no meu vidrinho. Já tinha comido muito ela com torradinha. Ela é simplesmente divina. Pra quem não viu o vídeo do passo a passo dela, eu vou deixar o link aqui na descrição. Ela é simplesmente maravilhosa. E quando a gente fala de geleia de pimenta, o que vem na nossa cabeça é, tipo, aquela ardência. A nossa boca pegando fogo, né? E eu mesmo não gosto de pimenta, gente. Tem muita gente que gosta de colocar um molinho de pimenta e tal, assim, na comida e tudo mais. Eu não gosto. Só que essa geleia de pimenta, eu gosto por quê? Porque ela não, não, você não come ela como se você estivesse comendo uma pimenta pura ou um molho. Ela é totalmente diferente. É um agridoce, ela é doce, né? E você sente o gosto do caramelo, do mel, da canela. E lá no fundo, gente, por último, lá no fundinho, você sente o picante. O picantinho, assim, da pimenta. Então, é bem fraquinho, bem equilibrado. Então, ela é simplesmente divina, tá? Divina mesmo. Super combina com brigadeiro branco. Um brigadeiro de chocolate, né? Chocolate com pimenta. Fica super, extremamente maravilhoso. Super diferente. É... Super indico, assim, você testar primeiro, né? Cada um tem um gosto, tem um paladar diferente. Mas ela é divina. Seus clientes vão amar conhecer essa geleia de pimenta. Experimentar. É uma coisa elegante, né? Nossa, nossa, meu bolo é de brigadeiro branco, gourmet, com geleia de pimenta. É uma coisa fascinante, gente. Pra quem gosta de coisa diferente, de inovar, de ter o seu diferencial, essa geleia é top. Você pode fazer com outras pimentas verdes, por exemplo, né? E tem um passo a passo dela que eu explico tudo certinho, gente. Dela, como ela não vai ficar ardido, passo a passo bonitinho. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Pra vocês terem uma noção, meu filho de 8 anos, ele ama essa geleia, tá? E a criança, geralmente, é mais sensível do que um adulto. Claro que você tem que tomar cuidado, que por mais que seja o mínimo de pimenta, tem pessoas que têm alergia, são alérgicas. Então, você tem que tomar cuidado, sempre procurar saber, caso o cliente queira experimentar. Depois de ter prensado tudo bonitinho, eu venho colocando aí o plástico, tá? Levo pra minha geladeira, bem embaladinho, de um dia pro outro. Super importante que o bolo fica de um dia pro outro. E vou fazer uma decoraçãozinha bem simplesinha e rapidinha nele aqui pra vocês verem. Ó, ele aí, ó, já no dia seguinte, bem firminho, tá vendo? Comecei a fazer a minha pré-camada. Agora, eu venho aplicando com um saco de confeitar as minhas camadas pra realmente alisar. Eu vou utilizar a espátula lisa, tá? Utilizei uma de inox aí, porque eu não ia fazer, é... Deixar ele bem simplesinho, lisinho. Então, eu não mexo a minha espátula, tá bom? Eu deixo ela reta e só giro a bailarina. Então, perceba, vai tampando. Peguei ali um pouquinho de chantilly, fui tampando as partinhas que eu vi que tava faltando chantilly. Você coloca a sua espátula, perceba, ela fica no mesmo lugar e eu só tô girando a bailarina. Tá vendo? Pronto. Tá top. Agora, eu vou fazer aí as minhas quinas, tá bom? Vai tirando as quinas aí, bonitinho. E eu vou vir com um pincel de silicone fazendo um detalhinho aí em cima, ó. Que aí você não precisa se preocupar muito em alisar o topo de um bolo. Surpreendi que vocês tenham um desse, tá? Peguei uma pimenta aí, coloquei em cima do bolo. Ah, isso aí é uma ganache, tá? É branca que eu fiz, chocolate branco. E tingi com corante mesmo, normal, que a gente utiliza pra chantilly, tá? Não foi corante para chocolate. E fica bem vermelhinho, tá? Deixei aí escorrendo. Peguei umas plaquinhas ali, gente. Fiz umas plaquinhas, tingi o chocolate, deixei secar. Depois eu fui arrancando os pedaços da plaquinha lá. E foi saindo tudo deformado, os pedacinhos que eu fui tirando. Peguei um pó dourado com álcool de cereal e o pincel e fui pintando eles. Mas aí ficou essas placas aí que eu mesmo inventei na minha cabeça, esse estranho aí. Um monte de plaquinha deformadinha que eu achei que ficou um luxo, super fofinha. Coloquei na lateral também três pedacinhos dessas plaquinhas aí pra decorar ali do ladinho também. Enquanto isso, a minha ganache foi escorrendo. Gente, eu fiz uma ganache bem mais firminha, tá? Porque se eu fizesse ela muito, assim, líquida, ela ia escorrer com tudo e eu não ia conseguir fazer os detalhes de efeitozinho que eu queria fazer. Tipo, pra ficar tipo como se fosse um degradê. Sabe quando a gente faz aquele procedimento que eu já até ensinei aqui no canal com papel alumínio no chantilly? Que você vai colocando papel alumínio assim e vai ficando aquelas marcaçãozinhas do papel alumínio amassado no chantilly? Então, eu fiz bem grossinha pra mim depois vir espalhando com a espátula e ela ficar com esses detalhes, tá vendo? Tipo, todo bagunçadinho, nada liso, com defeitinho mesmo, uns degradêzinho, bem grossinho. Então, aí depois eu peguei o álcool de cereal também, com pó dourado e fui pincelando aquelas partes onde eu fui, tinha uns defeitinho, assim, como se fosse um degradêzinho de papel alumínio. Mas foi tudo feito na espátula, espalhando, né, por todo ele, pra deixar assim, nada lisinho. Só ficar lisinho a parte de cima e a lateral ficar assim, cheio de defeitinho, assim, nada liso. Fui passando aí com um pincelzinho, olha gente, como que ficou um luxo. Um bolinho bem simplesinho, rapidinho, bem delicadinho, né, um bolinho de 10 centímetros, olha só que lindo, gente, maravilhoso, olha isso. Super combinou ali, né, o vermelho com o dourado por conta da pimenta. Essa pimenta era uma pimenta verdadeira, tá gente, de verdade. Claro que ninguém comeu essa pimenta. O cabinho dela tá dourado porque eu pintei com pó, tá, o pó e o álcool de cereal. Eu passei o pincelzinho e fui pintando o cabinho pra deixar o cabinho dourado pra combinar mais ainda ali com o nosso bolo. E olha só como que ficou divino, maravilhoso. Aqui no final do vídeo tem uma fatia dele cortado pra vocês verem, tá. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar. Se você não me segue lá no Instagram, me segue lá, é Nick Silvério, tá. Lá você vai ficar por dentro de tudo, antes de todos. Beijo de luz e até o próximo vídeo. Fui! Tchau! Tchau!